Vencedor, vencedor, oh vencedor em Cristo Ouvi contar a história de Jesus o Rei da Glória Que do céu desceu e aqui viveu Porque ele quis salvar Ouvir do sofrimento que ele padeceu morrendo Arrependi e acertei-o como salvador E glória veio em Cristo Meu mestre divino Buscou-me, comprou-me, consai-me, reivindou Recorda ao amor e da bênção salvou-me Glória a meu Senhor Jesus salvador Ouvi de um horror glorioso De Jesus o Rei bondoso Preparou no céu e um dia ali Com ele habitarei E no celeste coro Cantarei antiga história Ao meu Senhor e salvador Pra sempre o louvarei E no celeste coro Onde voar a história Desse grande Deus de glória Fez o conselhar Fez o conselhar E o cego ver Com seu poder sem par Então clarei Então clarei ao Cristo Então clarei ao Cristo Vem com meu lar de você Teu mestre divino Teu mestre divino Custou-me, comprou-me, consai-me, reivindou Vem com seu amor e da bênção Vem com seu amor e da bênção salvou-me Vitória me aceitou-me, Jesus meu salvador Vencedor, vencedor, só um vencedor em Cristo Vencedor